Quem aí tá pronto pro desfile horripilante da noite do pesadelo? Vamos começar com as Trigêmeas do Terror! Ai, tão fofinhas, né? Não, com certeza não. Princesa Zeferina, lançamento autorizado! A seguir temos o Palhaço Roboso! Lá vem o Hit, como? Hit, mas com bigode! Trocando o brilho do sol pela sombra da lua, é a Sunny! E aí, tudo bem, pôneis? E pronto! Valeu, Jezinha! Tchau! Lá vem a Izzy! E ela trouxe seus melhores amigos! A próxima na passarela, a própria cria da melodia da crina... Jez! Ah, não, não, não! Vai, Jez! Escolhe um! O que eu faço? O que eu faço? A Jez veio de... O que quer que seja isso? Certo, Paline. Entramos. Você demorou demais. Ah, por favor. Noite do pesadelo, é tão... Isso era uma lesma voando? Ah, esse lugar realmente decaiu. Ah, enfim. Qual é o plano mesmo, Misty? Primeiro, eu preciso... Forçar os pôneis a usarem sua magia para descobrirmos como funciona e... Tomarmos deles! Você precisa parar de fazer isso. Acaba com a minha onda. Agora, ao trabalho! Ai, vocês estão lindos! Agora, vamos começar a festa! Solta! Tem água arrepiante, solto no ar Vai, chamam seus amigos pra se fantasiar São bem esquisitos, mas não mordem, pode ir lá O lugar é assombrado, mas dançar é bom demais A festa monstra até pode assustar Mas nada é o que parece aqui É só se jogar Até tem sustos, mas vai ser demais A noite é uma criança Vem aproveitar Que máscara linda, Misty! Você mesma fez? O que? Essa coisa velha? Ai, eu amo essa música! O brilho dessa pônei Tá todo bagunçado É... Tem alguma coisa muito suspeita com ela A festa monstra até pode assustar Mas nada é o que parece aqui Só se joga O tempo é susto, mas vai ser demais Atenção, pôneis! Fiquem calmos! Vai dar tudo certo! Então... Ninguém ama acabar com uma festa tanto quanto eu, Misty Mas estou aqui para vê-los usarem a magia Se lembra? Fica vendo Ai, não! A decoração da Bibi! Não se preocupe, Zibi Ah, Izzy, cuidado! Eu já vi tudo o que precisava Olha esse caos Quando eu tiver o sopro de dragão Nenhum desses pôneis vai ser páreo pra mim E... Misty? Não demore pra voltar pra casa dessa vez Mais pra esquerda Isso! Agora, Izzy! Uau! Jess, você sabe o que fazer A noite é uma criança Vem aproveitar Observem o maravilhoso poder do grande Puff Genie Ai, Rufus! Admirem como ele flutua pelo ar Surpreendam-se como ele levita os objetos Como ele faz isso? É patavilhoso! Uau! Ele claramente usa fios Os pôneis têm magia de verdade agora Ah, há quem quero enganar Desde que a magia real voltou para Equestria Nenhum pônei se interessa mais pelos meus flutus O quê? Isso não é verdade, Rufi Quer dizer, Rufidine Ah, eu só tô ajudando a mudarem de casa Onde vocês querem ela? Viu? Tá tudo acabado Você é um pônei terrestre Por que não usa sua magia de crescimento de plantas? É tão legal! Sempre que eu tento fazer uma planta crescer Demora demais Eu esqueço de molhar e aí elas morrem Eu não tenho magia Eu só tenho os meus truques E agora? Eles vão pra lata de lixo Você tá com sorte Pois a minha especialidade é dar uma segunda chance A todas as coisas Olha só! Do lixo ao glamour de uma Gravata borboleta Meio pesada Vamos lá! Transformar você em algo novo e incrível também Ah, um aspirante a xerife, né? Bom, é um trabalho maravilhoso, mas muito exigente Você tem que estar sempre alerta a tudo à sua volta Você engoliu a chave? Por que fez isso? Desculpa, eu sou um ilusionista Engolir chaves é o que fazemos Cartas, pessoal? E o Rufitini vai servir guardando as joias da coroa real Quais joias da coroa? Para onde elas foram? Como ele fez isso? Ladrão! Guarda! Ah, tá bom! Simbora! Alfa B, me vem um chazinho de hortelã, por favorzinho É pra já! Tcharam! Olha, eu não vou pagar por tudo isso, Alfa B Ah, não tem jeito Meus truques não são mais adequados hoje em dia É melhor eu esquecer o Rufitini E voltar a ser o bom e velho Rufus Não, nós só não achamos a coisa certa onde uniciclar você Ah, carregando! Estamos perdendo a live da Pip Você tem que segurar o celular bem mais alto que isso Ah, não é à toa que minhas mágicas não impressionam ninguém Todo pônei consegue Eba! Sinal! Não vou perder nenhum segundo da live da Pip Oi, Pipifaz! Eu ainda não consegui decidir a minha nova super entrada triunfal Carinha triste Me mandem sugestões nos comentários Ai, eu tenho uma ideia Ai, cuidado! Aquela pônei, ela tá caindo Algum pônei, faz alguma coisa Cuidado! Não dá, ela tá caindo muito rápido Ai, se essas minhas fossem mais longas Sela a cadabra Eu sabia! Você sempre teve magia de pônei terrestre Ah, acho que sim Só precisava de uma boa razão pra começar a funcionar Ruf, Ginny Você salvou a Glory Você não é só um mágico Você é um herói O que eu disse, hein? Você não pertence à lata de lixo O NECICLADO! Ahá! E pro seu próximo truque Um salve pro meu amigo Ruf, Ginny Por essa nova super entrada triunfal É mágica O que você achou, Weezy? Pá, tão vilhoso! Steve! Steve! Ah! Ele sumiu! Sumiu! Eu olhei por tudo Ele desapareceu! Calma, peraí Quem sumiu, mãe? Mas o que você... Ah! Tão fofinho! E carinhoso! E agora ele sumiu! O que foi? Desapareceu? Quem desapareceu? Ah, tão doce e alegre! E eu amo tanto! Espera Doce, alegre, fofinho... Cloud Puff! Temos que fazer alguma coisa! Deixa comigo É nessas horas que os pipifãs brilham Cloud Puff! Cloud Puff! Cloud Puff! Cloud Puff! Você viu? Não é o... Com licença! Ouvi dizer que ele fugiu com os quatro de pôneis Ei, pôneis! Podem prestar atenção? Obrigada, Rit! Olha só! Como vocês já sabem O Cloud Puff desapareceu E temos que trabalhar juntos para encontrá-lo Vocês precisam se espalhar Quando um pônei ou um... Um filhote... Desaparece! As primeiras 48 horas são críticas Mandem qualquer informação nova diretamente pra mim O Cloud Puff é como um irmão pra nós Temos que encontrar ele! Vocês já sabem onde procurar Então vamos lá! Muito obrigada por toda... Eu acho que cinco pôneis numa mesa é demais Não foi nosso começo mais grandioso Temos que ir O Cloud Puff tá em algum lugar Por aí Eu estou aqui ao vivo pra vocês com notícias devastadoras Nosso amado e leal filhote Cloud Puff desapareceu Minha irmã Zibi está vasculhando todas as F-Hides Enquanto em Martime Bay Hit, seus animais e todos os pôneis terrestres Estão checando cada cantinho A procura desse vira latinho animado Até mesmo em Bridal Wood Cada pônei vem encontrando maneiras criativas de se juntarem Pra encontrar o nosso filhotinho amado Você não é o Cloud Puff, não é mesmo? A única coisa da qual temos certeza É que se você estiver por aí, Cloud Puff Nós vamos te encontrar Mesmo se for preciso cruzar toda a equestria Nós nunca vamos parar de te procurar Isso é o único coelho O que é isso? Uma placa? Não ajuda Foto de fã, foto aleatória do Hit Foto de fã, foto de fã Uma selfie da Pipe triste, sério Eu não acredito Eu nunca vou encontrar Espera aí O que é isso? Uma pedra da coleira do Cloud Puff Na sala dos Correios Tá bom Isso não faz sentido Uma pedra da coleira dele tá aqui Mas ele não Agora nem tem o meu pezinho Ah não, por que? Como é você, Cloud Puffzinho? Ei, olhem isso Pode parecer besteira, mas Eu acho que o Cloud Puff esteve aqui Aqui? Por que ele viria aqui? Como é que eu vou saber? Mãe! Só se acalma e pensa Por que o Cloud Puff viria na sala dos Correios? Eu não sei Mandei um presentinho pra você e pra Pipe hoje de manhã Com as suas coisas favoritas Ele pode ter me seguido e... E sim, eu empacotei o meu bebê Hit Alguma coisa foi entregue na casa de cristal Pra mim ou pra Pipe? Pensa É engraçado você perguntar Boa pergunta Hoje tá uma loucura Ufa! As pôneis que eu estava procurando Não se preocupem Tá assim o dia todo O pacote mais inquieto que eu já tentei entregar Ai! Todos os moçais de banho lhe lances Cloud Puff, é sério! Ai, brincou Meu kit de impressões de casco Eu acho que sim, minha querida O que você tem a dizer sobre isso, seu filhotinho levado? Ah, querido, isso foi horrível Cloud Puff! Cloud Puff! Parece que ele já tá pagando caro por isso Hashtag lindo Canhão de glitter preparado, capitã Quê? Pra que precisamos do canhão de glitter? Pra festa da Sunny A pista de skate tá liberada Essa festa vai ser épica Festa de skate? Aí! A pista de dança tá pronta pra... Festa da Sunny? Não, não, não A gente combinou de fazer uma festa de beleza Ah, não Você disse uma festa incrível Uma festa de arte incrível Mas eu já fiz uma coreografia de dança em grupo Eu já construí uma pista de skate Essa não A Sunny chegou Beleza, novo plano Cada um vai dar sua própria festa pra Sunny Porque afinal, ter quatro festas é melhor do que uma, certo? Certo! My Little Pony Surpresa! Se prepara pra ter as melhores festas do mundo Ai, que coisa mais... Ai, obrigada, Izzy Eu amo muito uma artesatarde Artesatarde? Ai, Sunny Sabe o que falta nessa festa? Um pouquinho de perigo Isso é tão demais! O glamour não espera por ninguém Vem, Sunny Eu adorei Claro que adorou Ai, eu precisava disso Diga, hashtag dia de beleza Joga de ladinho Escorreca na pista Dois em cima, dois embaixo Vite a um potrinho Sunny quer um ovo frito dentro de um pãozinho É, é isso aí! Anjinho sentindo, tá boa a ideia Me chama de... Pônei, rock Sonny, seus foros parecem muito tensos Ah, é? Essa é minha companheira de gança Tá pronta? Pra ver Me segura Fora da arte É uma obra de arte Fora da mais sacrina Você vai começar a ir de cima É isso aí, Sunny Estou tão inspirada agora Sunny, eu treinei a pirueta Eu quebrei seu recorde por 0.3 segundos, Sunny É hora de curvar esses cílios Muito bem, pôneis Muito bem, pôneis Agora já chega Isso já tá demais Eu não tô dando conta Eu tô me divertindo muito com todos vocês Mas não é isso que eu quero Eu só queria que a gente se divertisse juntos Olha, é, tava difícil mesmo de fazer a dança só com dois pôneis E corridas são melhores com mais competidores Acho que devíamos... Juntar todas as festas E fazer... A festa patina Disco beleza Eu amei Se você quiser, claro, Sunny Sim Então, hoje eu vou fazer a dança só com dois pôneis A melhor festa de todas! O que você quer fazer com essas pedras brilhantes e barulhentas? Ah, Izzy? Eu tô quase conseguindo! Izzy, não! E para o meu próximo truque, vamos fazer isso de novo! O que você quer fazer com essas pedras? O que você quer fazer com essas pedras? Vamos lá, pônei! Ah, que surpresa maravilhosa! Rainha Raven, nós temos uma pergunta! Nossa! Esse cobertor! Minha sala do trono não vê isso há séculos! Onde você encontrou isso? A sala do trono! Sabia que era familiar! Valeu, mãe! Por nada, querida! Eu acho... Então é aqui que o outro pedaço tá? Mas como que... Deixem comigo, pôneis! Abra-te, pôneis! Qualquer... Momento! Vai! A mamãe não vai gostar nada disso! Hit, precisamos da sua magia aqui! Pode deixar, Sunny! Bichinhos, vamos lá! Agora... Levantem! Hit? Eu... É... Quis dizer a sua outra magia. É... Faz mais sentido mesmo. Mas valeu, time! Me! Eu conheço esse lugar! Será que devíamos... É! Isso mesmo! Meu trono! Guardas! Tcharam! Eu falei igual na foto! Vamos ver se eu ainda me lembro como funciona! Única dobra! Nossa, que lindo! Pronto, pôneis! Quando eu apertar essa pedrona... Tem que apertar as outras na ordem, tá bom? Ah... Que nem nos gênios! Só que maior... Mais difícil... E com lama! Nós vamos conseguir! Então tá... Únicação! Los Reis Atos Boa série! Vocês viram isso? Tá pronto? Vai! Deixa eu ver! E pronto! Nossa, é lindo mesmo! E é hashtag vintage! Somos nós! Você deve estar pensando que a nossa família é pequena demais pra tudo isso. E você está certa. Mas família é só uma palavra bonita pra pônis que estão sempre juntos. Amigos podem ser a sua família. E eu sei, Sunny, de casco e coração, que um dia você vai encontrá-los. Eu já encontrei, pai. Qual é o problema, vizinha? Eu vou desvendar esse mistério. Agora não, coelhinhos. A única coisa que eu tenho fome é de justiça. Delegacia do xerife, aqui é o Hit. Hit, todas as frutas sumiram. O quê? Peraí, Sunny. Aqui é o Hit. Eles sumiram. Sumiram todos. O que sumiu? Ainda tá aí? Aqui é o Hit. Você tá me ouvindo? Pendurada na parede. A pintura era a única. Eita, só um momento. Alô? Alô? Hit, é uma boa hora? Não podemos sair na sala agora. Parece que você tá meio enrolado. Você precisa de um novo delegado. Tá tudo sob controle, Zip. Enfim, eu trabalho sozinho. Só existe um xerife de cabelo perfeito capaz de lidar com tudo isso. Eu. O crime não respeita ninguém. Coisa sumindo por toda a cidade. Vou investigar tudo de verdade. Hit está chegando todo elegante. Mais um pouco e eu pego esse meliante. Sei que esse crime foi planejado. Mas quem é o safado? E onde achá-lo? O Hit sabia que era o trabalho de um gênio do crime. Mas de alguma forma, ele iria ligar os pontos. Ah, as linhas. Eu prenderia alguém por uma vitamina supercítrica agora mesmo. Uou, que conveniente. Eu não me lembro de pegar isso. Estranho. Delicioso. Mas estranho. Cuidado, criminoso. O Hit está atrás de você. Copo de vitamina? Óculos de sol? A pintura perdida? Eu sou o gênio do crime. Ele... Aí, Hit. Eu vim pra... Ah, tá fazendo o quê aí dentro, amigão? Eu tô acabado, Zip. Toma. Pegue as chaves e encontre o novo xerife. Algo fez o Hit perder o controle. Ele se meteu num caminho escuro. Ah, Hit? Essas são suas coisas favoritas. Isso tá cheirando a armação e... Vitamina supercítrica? Você pode estar no caminho certo. Zip, uma ajudinha? Ah, então você precisa de ajuda? Tem razão, Zip. Acho que eu preciso de um delegado novo. Boa ideia. Agora vai lá, xerife. Vocês fizeram correr pela cidade toda, mas agora eu finalmente peguei vocês. O que vocês têm a dizer em sua defesa? Peraí, vocês roubaram essas coisas pra mim? Bom, fico lisonjeado, mas não podem pegar as coisas. Desrespeitaram a lei, além de violarem o código sanitário. Vão devolver tudo. Desculpa ter ignorado vocês. Mas vocês cometeram crime e agora vão ter que pagar por isso.